Que agora eu tô mudado, o pai tá bem enjoado Na nave vidro lacrado, ela não vai me achar O whisky é do mais caro, malandro bem perfumado Cabelo tá disfarçado, tô forgando de lalá Acelerei o meu carro, na curva do lago Os playboy ficaram bravos, que o menino favelado Tá fazendo de jaguar, calma, não fique irritado Que hoje vou ser bem rápido, vou pegar a sua irmã E levar para jantar, a sequência tu já sabe Sucessado e sacanagem, que hoje é sem massagem A Patricinha vai me dar, ai que eu tô mudado O pai tá bem enjoado, na nave vidro lacrado Ela não vai me achar, o whisky é do mais caro, malandro bem perfumado Cabelo tá disfarçado, tô forgando de lalá Acelerei o meu carro, na curva do lago Os playboy ficaram bravos, que o menino favelado Tá fazendo de jaguar, calma, não fique irritado Que hoje vou ser bem rápido, vou pegar a sua irmã E levar para jantar, a sequência tu já sabe Sucessado e sacanagem, que hoje sem massagem A Patricinha vai me dar, ai que eu tô mudado O pai tá bem enjoado, na nave vidro lacrado Ela não vai me achar, o whisky é do mais caro, malandro bem perfumado Cabelo tá disfarçado, tô forgando de lalá Acelerei o meu carro, na curva do lago Os playboy ficaram bravos, que o menino favelado Tá fazendo de jaguar, calma, não fique irritado Que hoje vou ser bem rápido, vou pegar a sua irmã E levar para jantar, a sequência tu já sabe Sucessado e sacanagem, que hoje sem massagem A Patricinha vai me dar